Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje vamos falar desse Black, Black do Safra, do Mastercard Black, tá certo? Atendendo a pedida do nosso canal, chegou a vez então do Mastercard Black do Banco Safra Private Bank. Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, no nosso Facebook, Cartões de Crédito, Alta Renda e no nosso Instagram também, Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos um grupo do WhatsApp, agora são dois grupos, 011-94975-0711 onde você pode tirar suas dúvidas também, agora pelo WhatsApp, tá certo? Pessoal, vamos então entrar aqui no grupo do Safra, que é um banco privado e um banco de investimentos. Então, eu vou explicar como ter esses cartões Visa Infinity, Safra e Mastercard Black do Safra. Acompanhe aqui no vídeo direitinho, que eu vou passar passo a passo para vocês, tá bom? Antes de nós entrarmos nos cartões, eu quero mostrar um slide sobre o banco Safra. Para entrar no Safra, é um banco mais complicado para entrar, tá? Quem tem a conta no Safra sabe que é um pouquinho mais complicado. Mas é aqui, clicando em Safra Private, tá? Porque a conta do Safra já é Private, tá ok? Então, clica no Safra Private e aí abre essas abas, tá certo? Você tem a opção de investimentos, financiamento, crédito, serviços e previdência, tá certo? Então, ele trabalha com esse segmento aqui. No Safra, não tem capitalização, tá? Porque não é um banco, na verdade, é um banco de alta renda, Private. Então, eles não trabalham esse tipo de produto com rentabilidade baixa, tá certo? Então, você vê lá, clicando em investimentos, que eles têm, desculpa, em financiamento, que eles têm financiamento de carro, de veículo, né? Eles fazem CDC veículo, liberação de veículos. Então, ele tem também essa linha de financiamento, tá? Aí, clicando em crédito, ele abre a opção crédito, medida, cheque especial, todos os clientes do Safra têm um cheque especial, cartão de crédito, crédito, Safra e limite investidor Safra. O limite investidor Safra, o que é? Você faz um investimento de 100 mil reais e, para você não tirar o seu dinheiro da rentabilidade, eles te oferecem um limite de empréstimo investidor com taxa de juros reduzida, tá certo? Assim, você não mexe no seu capital que está investido, tá? Eles também trabalham com previdência, Safra PGBL, VGBL, Safra PrevFlux, né? Que é Fix Plus, a Safra PrevFix Gold Plus. Então, eles têm uma variada, é... Quantidades aqui, de investimentos em previdência, é... De grande valia para o mercado, tá certo? Então, até eu falo... Vocês podem me acompanhar nos vídeos e no nosso canal do YouTube, e também no nosso WhatsApp, que eu falo muito que um banco bom para investimento é o Safra, tá? A rentabilidade deles é maravilhosa, tá? Quando compara alta renda, os bancos de alta renda, a gente vê que o Safra, ele sai na frente. Porque é um banco de investimento, ele vive disso, tá certo? E ainda, você tem a chance de estar num banco private bank, tá certo? Então, vamos lá ver aqui, antes de nós pularmos para o vídeo do cartão, as taxas que o Safra cobra para ter a conta corrente. Porque você tem que ter a conta corrente para poder ter algum produto com o Safra, tá? Então, o básico deles, você vai pegar R$52,00. O Senior, R$56,00. E o Master, R$73,00 para manter a conta no Safra. Lembrando que eles geralmente dão seis meses gratuitos de conta para quem abre a conta no Safra, tá certo? São seis meses de degustação de conta. Vamos nos cartões. Mastercard Black Visa Infinity. A anuidade do Mastercard Black é três vezes de R$200,00. Ou seja, R$600,00 para o titular e R$300,00 para o adicional. O Visa Infinity é a mesma coisa, tá? Não vou entrar nesses outros cartões, que eles têm outros cartões. Vamos falar só do Black e do Infinity. Mas está aqui para vocês verem que eles têm outros cartões também. O programa de fidelidade do Safra Rewards, o que é? Ele tem para todos os cartões. Vamos ver aqui o Visa Infinity e o Mastercard Black. Então, o Safra Mastercard Black, a cada dólar, eles te dão 1.3, tá certo? E para o Visa Infinity, também 1.3. Focando aqui em mim agora, vocês vão verificar que um cartão desta magnitude, do Safra, tá certo? Mastercard Black. Dá para vocês verem? Mastercard Black. Muito bonito, por sinal. Um dos melhores cartões de designer de cartão de alta renda é o Safra. Além do luxo, que é ter um cartão desse, tá certo? Como que pode? A minha indignação com o Safra é, como pode, para uma pessoa de alta renda, pontuar um cartão 1.3? 1.3 seria a variante do Van Gogh do Santander Style. Então, não tem encabimento, você tem um cartão dessa magnitude, de alta renda, sendo o maior cartão, um dos maiores cartões, na verdade, do Brasil, que é o Mastercard Black, mas no segmento do Safra, e dá para um público, na linha Private, 1.3. Sendo que o Gold paga 1.5. Um internacional, um cartão internacional paga 1 ponto. Então, a minha indignação com este cartão é a pontuação baixa que eles pagam, tá certo? A cada dólar, 1.3, tanto para o Infinity como para o Mastercard Black. E para você utilizar os pontos do seu cartão, você tem que ter 20 mil pontos atingidos para conseguir resgatar o cartão, a pontuação do cartão. Então, e para ter esse cartão renda, como que faz? O Safra exige um valor mínimo de 100 mil reais para investimento, tá certo? Então, para você ter esse Black na sua mão, você tem que ter um investimento de 100 mil reais no banco para conseguir ter o cartão. Então, você investe, abre a conta, chega um cartão de débito para você, Classic, um talão de cheque, e o seu investimento você coloca no portfólio que você achou melhor, tá certo? E aí, você pode pedir para o seu gerente um Black ou um Infinity, ou até os dois caso você queira, porém a anuidade você vai pagar. A anuidade não é isenta, tá certo? Logicamente, se você tiver um bom investimento, tanto a conta corrente como o cartão você não vai pagar. Porque quem tem muita bala na agulha não paga anuidade nenhuma de banco, não é verdade? Mas nós estamos falando para a grande maioria que paga anuidade, que é 600 reais para cada um, ou seja, você vai pagar 1.200 em dois cartões por ano, e mais a tarifa do banco, tá certo? Mas voltando aqui para o Safra, esta é a opção de você ter um cartão fácil e rápido. Quem aprova o cartão do Safra? O próprio Safra, tá certo? Então, agora, inclusive o Safra lançou as maquininhas de cartões, vou inclusive falar sobre ela num próximo vídeo, que é a maquininha de cartão Safra Net, que você vai poder passar o cartão na sua maquininha, e deve vir benefícios aí para quem tem cartão do Safra, tá ok? Então, vendo aqui 1.3, é muito baixo. Perante aos cartões Blacks do mercado, se torna o pior cartão em pontuação no mercado, tá certo? Aqui nós estamos vendo a anuidade, já falei para vocês cada um deles, mas vamos ver a taxa de juros, que é a que eles cobram no Black e no Infinity. Então, a anuidade, você pode ver que a taxa de juros, tanto para o Classic, para o Gold e para o Platinum, são iguais. Geralmente, para banco de alta renda, a taxa de juros para cartões de alta renda, ela é menor que um Gold e um Visa. Platinum e o Gold, né? Aqui não, aqui o Black e o Infinity também trabalham com a mesma taxa de juros que eles estão cobrando aqui, tá? E a taxa de saque deles é 8.9, geralmente também é menor para quem tem cartões Black e Infinity. Então, pessoal, esse aí foi o vídeo referente às taxas e benefícios do cartão Black e Safra. Então, vamos lá. O que o Safra te dá além do cartão? Ele não te dá nenhum outro benefício a não ser o da Mastercard Black, tá certo? Além de, o Visa Infinity também é a mesma coisa que eu estou falando, do programa Heer Road deles, que pontua 1.3 para cada um, e você pode resgatar para trocar por passagem aérea e para outros programas de fidelidade, você também tem acesso à sala VIP de Guarulhos gratuito, tá certo? Para você, até quatro pessoas podem entrar com este cartão na sala VIP de Guarulhos gratuito, tá certo? Mas não voa internacional, né? E você também, cadastrando o cartão Mastercard Black no Longe K, tá certo? No Longe K, você tem acesso a mais de mil salas VIPs no mundo inteiro, tanto o Visa Infinity como o Mastercard Black, tá certo? Não vem com o Priority Pass. Ele não vem com o Priority Pass. Então, você tem que cadastrar no Longe K. E aí, os benefícios de seguro, bagagem e tudo mais que a Mastercard dá na UBAN, tá certo? Então, esse foi o vídeo de hoje sobre o Mastercard Black Visa Infinity do Safra. Se você gostou, dá um like, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo para ajudar a nossa comunidade de cartões crescerem mais ainda, tá certo? E não deixe de se inscrever no nosso parceiro digital bancosdigitais.com, tá certo? E aquele abraço hoje vai para o pessoal de Juazeiro do Norte. Aquele abraço do seu amigo Leandro. Aqui está mandando para vocês. Um grande abraço aí, tá bom? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.